A CIDADE NO BRASIL Não sei, mas nunca soube se estavas a ouvir. Mas foi bom ver o Machado aguentar-se. É esse o objetivo, afinal. Tudo pronto. Isto vai levar-te até casa. Não vale a pena usar o Bifrost para andar de reino em reino. Odin selou-os todos. Ainda não reparaste? A CIDADE NO BRASIL Olha, só mais uma coisa, oh minorca. Se tens esse ir à porta, aposto que o teu símbolo de proteção não funciona. Depois de mandares Odin de volta para onde veio, tens sítio para repousar a cabeça esta noite? E não me estou a referir ali ao linguarudo. Não abandonarei a minha casa. Mas sim. E o que impedirá o cabrão de todos de te espiar ou de pôr os corvos a vicar a tua casa até ruir enquanto dormes lá dentro? Nada. Essa que é essa. Vai lá buscar o teu filho enquanto eu falo com uma certa pessoa que pode receber em casa dele numa emergência. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queria pagar pelo telhado e convidou-me para ir a Asgard. É sim, deixei de ouvir quando saíram. Eu disse-lhe não, obviamente. Ótimo. Por que foste procurar-te ir? Se lhe dissesse que o procurava, o pai não me deixaria. Então se conteste a verdade de mim. Queria contar-lhe. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, há uma coisa que devia ver. Não! Confia em mim, vai querer. Confiar-te! Traíste a minha confiança. Deixe-me recuperá-la. Deixe-me mostrar o que encontrei. Além disso, ainda não nos livramos de Odin. Nem de Thor. E claramente eles podem vir e rebentar com a nossa casa quando lhes apetecer. Só há uma forma de nos livrarmos deles. E acho que sei qual é. Vai. Amor, Estela. Péguem as tuas coisas. Amor, Estela. Amor, Estela. 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 Estou pronto? E fica com o troco, nossa cana! Para onde vamos? Para o velho templo na floresta. Porquê? É mais fácil de explicar quando lá chegarmos. O que se passou aqui? Estão perto de casa. Os saqueadores agora matam-se uns aos outros. Aquelas flechas não são deles. Ainda mais alguém por aqui. Há mais aqui. Irrecentes. Entraram todos enquanto o símbolo esteve quebrado? Isso. O Odin deu cabo do feitiço de proteção por completo. O que é que tu vês? Só rastos de animais. O que é que tu vês? Estamos quase na ponte. Ah, parece que a ponte caiu. Precisamos de outro caminho para o templo. Por que motivo vieste por aqui sozinho, papás? Tive... sonhos. Chamavam-me aqui. Sonhos. Pai, usa as laminas para puxar isto para baixo. O que é que tu quer fazer? Vamos! Aquele ainda está vivo? Não. Vê melhor. Ah, agora há saqueadores de El? Quem terá feito isto? Esperar que um inimigo deles seja nosso amigo é capaz de ser demasiado. Sim, provavelmente. Espera. Espera. O que foi aquilo? Algo forte e perigoso. Fique atento. Oh sim, estou completamente atento. Quando foi que esta pontruio? Oh, há algum tempo. Não fui eu. Lembra-se de eu ter dito que havia alguém que nos podia ajudar a obter respostas sobre Loki e os gigantes? Refesta Tyr, o antigo deus da guerra destas terras, está morto. Bem, para um morto, Odin esforçou-se demasiado para que não fosse encontrado. É, não é? Ele sabe que Tyr podia unir os reinos contra ele. Além disso, Tyr era o maior aliado dos gigantes. Por isso... Basta. Cuidado! 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 Cuidado deles! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?